Olá amigo forte, hoje é terça-feira e o Forte é da Cadista, tem terça e quarta forte de frutas, verduras, legumes, hortaliças, saúde não oferta você, enche o carrinho, paga pouquinho, aproveita para levar, está aqui ó, na super promoção do Forte, uva miágara, o quilo 5 reais e 97 centavos, tem mais, tem muito mais, maçã nacional, a maçã nacional, o quilo 3 reais e 89 centavos, aproveite para levar maçã nacional, o quilo 3 reais e 89 centavos, aproveite para levar maçã nacional, o quilo 3 reais e 89 centavos, melancia baby, a melancia baby, quilo 2 reais e 89 centavos, coco verde, não pode faltar no Forte tem, você aproveita para levar, o coco verde, a unidade 2 reais e 27 centavos, na super promoção do Forte, vem para cá, vem para cá, vem para cá, melão espanhol, o melão espanhol, quilo 2 reais e 98 centavos, e na Forte do dia, na super forte do dia, tomate salado, tomate salado, quilo 2 reais e 67 centavos, forte atacadista, todo mundo compra, aqui é mais barato!